Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Algumas speedruns podem realmente ser coisa de louco, né? Aí você vê os caras fazendo uns bagulhos mega difíceis, depois de tentar umas 20 mil vezes para conseguir bater o seu recorde pessoal, o que já é insano por si só. Porém, existem algumas speedruns que são acima do padrão, sabe? Acima do absurdo. Elas conseguem ser piores ainda e em alguns casos você nem imagina, nem acredita sequer que essa speedrun foi feita. Se alguém fala para você, você fala, ah, você está de sacanagem, mas não é zoeira isso aí, né? Aí você vai lá ver o vídeo e você fala, caraca, não é que é true, mano? O cara conseguiu fazer isso numa speedrun? Então vamos falar basicamente disso aqui, de speedruns aí que você acha que é mentira, de tão absurdas que elas são. Antes de a gente começar, então, só avisar que se você quiser concorrer a um PS5 ou Xbox Series X, acesse o meu link na descrição, você pode ganhar também o valor desses consoles caso você queira. Acesse aí, leia as regras e só participe, né? Se você de fato for confirmar ali, puxa um boquinho, senta aqui e vambora. Zelda Breath of the Wild foi terminado em modo speedrun sem levar um daninho sequer. Alguns vão questionar e falar, ah, ok, é meio que tranquilo, né? Porque no Breath of the Wild você tem o tutorial inicial e depois você pode ir direto para o chefe final. Então, dá para você dar uma ruxada no jogo e se o cara for bem ali jogador, né? Ele vai conseguir terminar sem tomar um dano sequer. Lendo engano, meu amigo, porque aqui estamos falando de um caso em que o cara zerou sem tomar um único dano, porém fazendo 100% do Breath of the Wild. E se você jogou ou conhece mais ou menos o jogo, sabe que esse jogo é extremamente longo de 100%, o que aumenta, obviamente, as chances de você tomar um tapa na fuceta. O jogador Joe Edum foi o primeiro a conseguir fazer isso e o único até o momento, cara. Levou mais de 30 horas ali, né? É óbvio que foi cortado em alguns momentos para ele dar uma pausa, mas mais de 30 horas em que ele fez isso em speedrun sem tomar um daninho sequer. Que maravilhoso, né? E se você for ver, realmente é complexo demais, porque existem 900 coletáveis dentro do jogo, aqueles Coroxides desgramado, que se você jogar normalmente você nem precisa coletar tudo isso, mas tem tanto que você, né? Se fizer 100% você pode coletar o que leva mais tempo, é coisa escondida, você tem que saber localização no mapa. São 120 templos também, e que ele tem que passar tudo ali, ainda os chefes dos templos sem tomar dano, e mais os chefes gerais do jogo ali, aqueles chefes de mapa que tem, gigantezinho e tal, que são 84. Então é muita coisinha para se fazer no jogo, e 31 horas, mano, é muito rápido. Se você vai tentar fazer 100% no Zelda, com certeza você vai passar das 100 horas, velho. Então isso aqui é um feito insano e muito difícil. E imagina as tentativas desse cara. Inclusive, eu já trouxe um vídeo desse cara um tempo atrás, em que faltava um tempo para ele terminar, e ele tomou dano. Então você imagina as tentativas e as coisas, e as vezes que ele quase conseguia e tomava dano. Deve ser muito frustrante. Se tem uma coisa que eu admiro muito, são os caras que zera jogo sem enxergar. Pois é, existem muitos jogos 2D que acontece isso. O cara coloca uma venda e zera tudo. Em jogos 2D, por exemplo, você tem o caminho da esquerda, o caminho da direita, para perseguir com o personagem, ou cima, embaixo, esquerda, direita, no máximo. Mas aí nos jogos 3D, você adiciona mais um elemento, que é a câmera. E quando a câmera é uma câmera ruim, eu acho que é pior ainda. E sim, eu estou falando do Mario 64. Nesse jogo aqui, existem pessoas que conseguem terminar ele, pegando as 16 estrelas, ou seja, realizando alguns bugzinhos do jogo ainda, pegando isso tudo vendado. O que é fenomenal. E o jogo é cheio de estratégia que você tem que fazer. Tem momentos que você tem que ficar na paredzinha, dar soquinho com o Mario, para ele calcular certinho, o momento que o Mario vai andar em linha reta, por exemplo, usar a câmera fixa do jogo. Pois é, se você não sabia, Mario 64 tem câmera fixa. E aí você usa isso para acertar pontos específicos, que necessita de mais ou menos um decoreba, muita memória muscular. É muito louco. Então, é insano só de imaginar que um cara consegue zerar um jogo 3D, que é muito mais difícil que um controle de câmera. é vendado, o cara tem que gostar muito disso. E não é para qualquer um, porque são pouquíssimos speedrunners que estão nessa categoria, e que realmente conseguiram fazer isso. Contra é um jogo de runing gun, e é conhecido por sua extrema dificuldade. Se você pega um contra hoje, você sofre, porque o nível de dificuldade dele é muito exagerado em relação, obviamente, aos jogos atuais. E gerar esse jogo, em speedrun, já deve ser um pequeno desafio, cara, tem que gostar bastante do jogo, e treinar. Mas aí, tu imagina, o cara zerar, usando um controle, só que duas pessoas jogando. Pois é, é isso que os caras fizeram. Eles conseguiram terminar contra 3, basicamente, dois jogadores em um único controle. Cada um controlando uma parte, um movimentando, o outro atirando, o que requer uma série de uma coordenação motora absurda. Só para você terminar o contra, já requer uma coordenação, um conhecimento do jogo, porque ele é difícil. Tu imagina, você e mais um, que, quando junta a equipe, geralmente, as coisas tendem a bagunçar mais. Mas esses caras conseguiram fazer isso, terminar o contra 3, com duas pessoas, num controle só. Mas, como se não bastasse, as coisas pioram. As coisas ficam mais absurdas ainda. Porque, sim, um cara conseguiu, quer dizer, dois caras, com um controle, conseguiram terminar, Mike Tyson Punch Out. Mas não só isso, eles fizeram isso vendados. Então, você junta, duas coisas mais difíceis das speedruns. Dois caras em um único controle, e ainda sem enxergar nada. Apesar que no Brasil, tem speedrun de assalto, dois caras numa moto, né? Tudo bem. E esse jogo, ele é um conhecido, pelo extremamente, chefe final difícil, que é o próprio Mike Tyson, que é extremamente complicado de lidar, difícil demais de ganhar. Muita gente, enxergando ao vivo em cores, desistiu nesse chefe. Porque você tem que ter um time, extremamente preciso, uma habilidade, um conhecimento do jogo. Esse chefe, é um pesadelinho, pra galera. O resto, é até que dá. Mas no Mike Tyson, é difícil pra caramba. E os caras conseguiram, cara. Muito tempo atrás, teve um cara que foi até elogiado, porque ele conseguiu chegar, até o Mike Tyson vendado, mas ele não conseguiu, derrotar o Mike Tyson. E aqui não. Os dois caras, vendados, conseguiram essa proeza aí. Os caras são realmente deuses. E por falar de deuses, talvez tenhamos um que, tenha um nível de dificuldade, talvez maior. E eu acho que do Zelda Breath of the Wild, que é o The Happy Hobbit. Eu já comentei dele aqui no canal, e ele é um cara, que começou inocentemente, fazendo speedruns de jogo Souls, sem tomar dano. Então ele zerou ali, o Dark Souls 3, por exemplo, sem tomar dano. Porém, ele decidiu elevar a vida, a um passo acima. Ele começou a zerar, a triologia Souls, sem tomar dano. Então ele começava com, um, dois, três. Tomava algum dano no três, uma resvaladinha que seja, voltava pro um. Então, ele começou, e conseguiu, zerar a triologia Souls, do um até o três, sem tomar dano. Tinha uma única vez, né? Tomava dano, voltava pro primeiro jogo. Mas aí, o cara conseguiu, como se isso já não fosse, bastante incrível, ele começou a adicionar, jogos Souls lá. Então ele adicionou o Bloodborne. Então agora ele zerava, o Bloodborne sem tomar dano, Dark Souls 1, 2 e 3. Então, cara, isso aqui beirava o absurdo, sabe? Você não acredita, porque, até zerar um jogo, só, sem tomar dano, é algo muito primoroso. Inclusive, eu lembro, quando aconteceu, de um cara zerar, ele sem tomar dano, o próprio Miyazaki ficou assustado. Foi notícia. Se imagina agora, tipo, quatro jogos seguidos da From. E sendo que você não reseta no mesmo jogo, só você toma dano, você volta do início. Cara, é insano isso aqui. E, ao mesmo tempo, é triste, porque você consegue ver alguns momentos, em que ele se ferra. Tipo, ele toma dano de hollowzinho no tutorial, quando ele já tá avançado na speedrun, já tá no terceiro jogo, por exemplo. Então, é bem interessante ver, mas é algo fenomenal. É um dos caras mais insanos que eu já vi na minha vida, cara. Bloodborne, Dark Souls 1, 2 e 3, numa cajadada só, sem levar dano. É fenomenal. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!